O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós o conhecereis pelos frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A primeira leitura do segundo livro dos reis fala da alegria, do entusiasmo do rei, dos sacerdotes e de todo o povo que encontraram um grande tesouro no trabalho de reforma do templo. Este tesouro que estava como que escondido e quando eles encontram, fazem então uma grande reunião para comunicar este achado para todo o povo. E este grande achado, este grande tesouro, a palavra de Deus, o livro da lei, que é lido e todos se comprometem a cumprir a palavra que ali está escrita. Se comprometem a viver a aliança com Deus. A importância então da palavra para quem acredita em Deus e quer viver segundo os seus ensinamentos. Que não quer viver de qualquer modo seguindo a própria vontade ou caminhando como se não tivesse um destino, um rumo, mas caminhando, tendo como orientação a palavra do Senhor Deus. E para isso precisa conhecer, aquele povo não conhecia, não estava naquele momento sem o livro da aliança, sem a palavra de Deus. Portanto, estava inseguro, indeciso, cometendo erros, pecados e até mesmo tendendo a idolatria. É a palavra de Deus que vai orientar o caminho, que vai dar um novo sentido à vida daquelas pessoas, do rei e dos sacerdotes. Então a palavra de Deus deve ser sempre para nós. A certeza de que nós estamos caminhando no rumo certo. Quando nós temos a tendência a nos desviarmos do caminho, quando temos a tendência de buscar as coisas deste mundo, devemos então voltar a nossa atenção, o nosso coração para a palavra de Deus, na certeza de que é ela que vai iluminar a nossa vida, a nossa caminhada para Deus, para não caminharmos sem rumo, ou para não nos desviarmos da direção certa, porque nós temos o objetivo na nossa vida como cristãos, é seguir Jesus Cristo e por Ele chegarmos ao Pai. Mas nós devemos estar sempre muito atentos, porque nós podemos ser enganados. Eis então a importância da palavra de Deus, Jesus disse que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas, nós ouvimos do Evangelho. Assim como existem os maus pastores, Jesus nos colocou em alerta sobre os maus pastores, que usam das ovelhas em proveito próprio, que não cuidam das suas ovelhas. que não são capazes de conduzi-las para Deus, mas ao contrário, usam delas para o seu próprio benefício, assim existem também os falsos profetas. Jesus diz que eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos os profetas, os profetas, os profetas de Deus enviou ao povo no Antigo Testamento. E já no Antigo Testamento nós encontramos palavras que alertam a respeito dos profetas. os profetas, os profetas não podem falar aquilo que Deus não disse de falar. Eles devem ser fiéis à palavra de Deus, devem comunicar a palavra, a vontade do Senhor para o seu povo. O profeta comunica a vontade de Deus, o profeta dá testemunho daquilo que ele fala. Nos dias de hoje, nós podemos dizer que existem muitos profetas, porque existem muitas pessoas falando em nome de Deus. Quantos na televisão, quantos nas rádios, quantos na internet, nas mídias. São milhares, se não milhões, que falam em nome de Deus. Inclusive eu estou falando para vocês. Mas será que todos são verdadeiros profetas? Jesus disse, existem os falsos profetas. Então, certamente, no meio de tantos que anunciam o nome de Jesus, existem aqueles que não são verdadeiros profetas. E como distinguir um verdadeiro profeta daquele que não é profeta? O verdadeiro do falso. Jesus diz, que basta olhar os seus frutos. Porque toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Portanto, nós devemos distinguir através dos seus frutos. É muito fácil falar bem, falar bonito. Mas, nem sempre se consegue colocar em prática e fazer aquilo que se fala, aquilo que se anuncia. Jesus Cristo é sempre um modelo e exemplo para todo profeta. Porque Jesus podia falar e dizer para o povo, façam como eu faço, sigam-me. E disse, e disse de alguns do seu tempo, aquilo que eles ensinam, façam, mas não façam aquilo que eles fazem. Porque eles falam, mas não vivem. Eles colocam peso para os outros que eles não carregam. O falso profeta é justamente esse, que fala, mas não faz. Pede que os outros façam, mas ele não o faz. Pode pedir ao povo despojamento. Pode pedir ao povo que faça sacrifício para ofertar a Deus. Mas, ele não oferta, ele não se despoja. Ao contrário, ele usa daquilo que o povo oferece, daquilo que o povo oferta, em benefício próprio. Um falso profeta, ele não pode acumular, ou melhor, um verdadeiro profeta, ele não pode acumular riquezas. Ele não pode ser uma autoridade que domina, uma autoridade que vive. De acordo com os critérios do mundo, ele deve pautar a sua vida pelo exemplo de Cristo. Que é de humildade, que é de pobreza, que é dedicação aos irmãos. É promover a vida. E por falar nisso, um falso profeta, ele não pode, de maneira, o verdadeiro profeta, ele não pode ir contra o ensinamento do próprio Jesus. Porque nós encontramos até profetas, que, por exemplo, defendem o aborto. Algo totalmente contrário ao ensinamento de Jesus Cristo. Totalmente contrário à verdade revelada na palavra de Deus. É o atentado à vida. Portanto, podemos distinguir um falso profeta, de um bom profeta, do verdadeiro profeta, por esses frutos. Aquilo que ensinam também. Por aquilo que falam, já dá para distinguir alguns profetas, se são falsos ou se são verdadeiros. E depois, o critério da própria vida. Hoje é muito fácil, até pesquisar. Qualquer pessoa que fala, qualquer pessoa que está na mídia, se pode pesquisar. O que é que ele tem, o que é que ele faz. É muito fácil. Estamos nos aproximando das eleições. E quantas pessoas se aproximam, neste período. Prometendo mundos e fundos, como nós dizemos. Mas, essas pessoas, quem são? O que é que fazem? Quais são os seus projetos e o que, de fato, fizeram até agora? Se tem bens, como foi que eles acumularam esses bens? Se realmente defenderam os direitos das pessoas? Se lutaram em favor dos mais necessitados, dos pobres? Se são pessoas que respeitam as leis? Ou são pessoas que trabalham para fazer leis em benefício próprio? Nós temos que distinguir, discernir. E o critério é, Jesus nos ensina, são os frutos. Portanto, a partir da palavra de Deus, nós devemos viver a nossa condição de cristãos, de filhos de Deus. Anunciando Jesus Cristo e procurando ser coerentes com aquilo que nós anunciamos. É claro que nós temos sempre as nossas incoerências, os nossos defeitos, os nossos limites. Mas, é importante nós reconhecermos isso. Reconhecermos que não estamos sendo 100%. Mas, que nós devemos sempre buscar essa coerência. Que Jesus nos ajude, portanto, a sermos profetas, seguindo o seu exemplo. Colocando-os sempre como modelo para nós. Hoje, a igreja celebra também, a memória de Nossa Senhora, com o título do Perpétuo Socorro. Aqui em Belém, temos o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, muito frequentado. O lugar também de encontro com Deus, para louvar a Virgem Maria. Com esse título, o Perpétuo Socorro. Maria é para nós sempre o socorro perpétuo. Isto é, sempre está ao nosso lado. Sempre vem ao nosso encontro. É a mãe que sempre acolhe a invocação dos seus filhos. É a mãe que não nos abandona. Vocês mães sabem muito bem o que é isso. Quando um filho pede para vocês, quando um filho grita nas suas necessidades, vocês fazem qualquer coisa, deixam qualquer coisa que estão fazendo para socorrer o próprio filho. Sacrificam a si mesmas, para, em benefício dos filhos. Se vocês mães são assim, fazem assim. Imaginem, Maria, que a mãe, nós, que recebeu esse encargo do próprio Jesus, de ser a nossa mãe. E ela é consciente da sua missão, de conduzir, de socorrer os seus filhos. Coloquemos, portanto, a nossa confiança em nossa mãe. A Virgem de Nazaré, a mãe do Perpétuo Socorro, é sempre a mesma mãe de Jesus. A mesma mãe que socorre todos os seus filhos, que são membros do corpo de Cristo. Membros da igreja, da qual ela é também invocada como mãe da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.